Pedem-me um poema João Cabral de Melo Neto Pedem-me um poema, um poema que seja inédito Poema é coisa que se faz vendo, como imaginar Picasso cego? Um poema se faz vendo, um poema se faz para a vista Como fazer o poema editado sem vê-lo na folha inscrita? Poema é composição, mesmo da coisa vivida Um poema é o que se arruma dentro da desarrumada vida Por exemplo, é como um rio, por exemplo, um capibarime Em suas margens domado para chegar ao Recife Porque a gente vai ouvir o encar do crepe Mas manda as calces do crepe